Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana, os últimos dias. Vamos iniciar com o verso para memorizar durante a semana que está em Marcos 13, versos 26 e 27, que diz Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A lição desta semana começa com a oferta da viúva pobre, que está no final do capítulo 12, mas a parte principal da lição, no entanto, trata de Marcos capítulo 13, uma profecia sobre o destino do templo de Jerusalém e também a segunda vinda de Cristo. Marcos 13 deixa claro que o cumprimento das profecias vai do tempo do profeta que a fez, nesse caso Jesus, até o tempo do fim, concluindo com a segunda vinda de Cristo. Esse padrão segue o que é conhecido como interpretação historicista das profecias a respeito do fim. Isso está em oposição às tentativas de situar o cumprimento dessas profecias exclusivamente no passado ou exclusivamente no futuro. Utilizando-se o método historicista de interpretação profética, que no meu entender é o método correto, chega-se à conclusão de que o cumprimento das profecias se dá ao longo da história, culminando com o estabelecimento do reino de Deus. Concluo a introdução à lição da semana com as palavras de Jesus sobre o fim dos últimos dias que estão em Mateus 24, nos versos 37 a 39. Jesus disse assim, Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina, e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Amém. Amém.